Cozinhos Mijai, dois 13 anos, classe 3, escola de arte e ciprião porombesco, Banos, qual professor Valentina Moncouzo, Alexandre Cortevoy, Inconvirtuoso, e qual é a sala Cora. Coração Mijai, dois 13 anos, classe 3, escola de arte e ciprião porombesco, Banos, e qual é a sala Cora. Coração Mijai, dois 13 anos, classe 3, escola de arte e ciprião porombesco, Banos, e qual é a sala Cora. Coração Mijai, dois 13 anos, classe 3, escola de arte e ciprião porombesco, Banos, e qual é a sala Cora. Coração Mijai, dois 13 anos, classe 3, escola de arte e ciprião porombesco, Banos, e qual é a sala Cora. Coração Mijai, dois 13 anos, classe 3, escola de arte e ciprião porombesco, Banos, e qual é a sala Cora. Coração Mijai, dois 13 anos, classe 3, escola de arte e ciprião porombesco, Banos, e qual é a sala Cora. Coração Mijai, dois 13 anos, classe 3, escola de arte e ciprião porombesco, Banos, e qual é a sala Cora. Coração Mijai, dois 13 anos, classe 3, escola de arte e ciprião porombesco, Banos, e qual é a sala Cora. Coração Mijai, dois 13 anos, classe 3, escola de arte e ciprião porombesco, Banos, e qual é a sala Cora. Coração Mijai, dois 13 anos, classe 3, escola de arte e ciprião porombesco, Banos, e qual é a sala Cora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL